Música Sou eu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria Proibido Música Fala galera da EBTV, tudo bem com vocês? Vocês me pedem tanto conteúdo aqui no canal Que eu trouxe de volta uma pessoa que não gravava há muito tempo, olha só quem é É isso aí Carol, tamo junto Só tá faltando aqui, quem? A ruiva que deve estar dormindo Sentimos sua falta, então um grande abraço pro Albert, pro Maurício Nós estamos agora na EBTV com força E é isso aí galera, com muito conhecimento, muita informação pra você ficar ligado aqui na EBTV E nós trouxemos aqui, na verdade nós não trouxemos, ele nos trouxe Que é o H-Menor, o H-Menor que é um dos chefões aqui, um dos meus patrocinadores Na parte de equipamentos da Conner Feeds Olá galera, muito bom estar com vocês aqui, uma honra Olha, só tem fera hein, tô impressionado Valeu aí hein E a gente tá tentando aqui trazer ele pra treinar, mas ele tá rateando, ele falou que tem personal Que não vai trocar ele por nada né, falei pra ele pelo menos treinar com a Carol Mas eu acho que a peruca dele voou, ele meio que tremeu nas bases É, eu acho que ele tremeu nas bases, mas o H-Menor é bom de treino, bacana, não é isso? Olha o nosso treinador vendo aí ó Beleza? Treinador é grande, mas o H-Menor aqui precisa passar aí né A gente pegou pra algo diferente Então vamos parar com essa palhaçada Vão pro treino, vão passar a informação que vocês estão, estão ao mesmo e gostariam de receber Então Carol, hoje é dia de que? De glúteos, só pra variar Maradona agora vai bater cartão aqui no canal Então vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem que a gente grave junto O que vocês tem de dúvida de treino, que aqui ele vai passar muita técnica O que vocês querem ver de técnica realmente Tipo, ai cá, a gente tem dificuldade de ir nisso, no abdômen, em ombro, em perna Deixa aqui nos comentários que o Malê, né Matheus, você se ferra, você lê tudo, seleciona E a gente grava pra vocês, fechou? Então fica ligado, vem comigo, que hoje vai ser legal E aí galera, tamo aqui com a Carol, mais um vídeo pra você ficar legal E pras meninas ter aquele bumbum que vai impactar, que vai receber aquele elogio A hora que botar aquela saia, aquele biquíni e for pra praia Não é isso? Então tamo junto, nós vamos começar a fazer uma estratégia Se você quer ter o bumbum excomunal, você tem que entender que o seu treino tem que ser proporcional É isso aí, o treino tem que ser daquele jeito Onde você for descer a escada, vai ter dificuldade E o bumbum inchado, que vai te incomodar Então o treino tem que ser acima do conforto Onde você vai se sentir mal, vai ter um desconforto e vai pedir pra sair do treino Não é isso, Carol? É, fudeu Nada, nada Todo desconforto vai ter a hora do conforto E o conforto vai ser a hora do resultado Se você estiver confortável no treino, com certeza você vai estar desconfortável A hora que a gente for mensurar os resultados alcançados Não é isso, Carol? Foi isso, tá fácil ter errado, gente É isso, bora Então vamos lá, primeiro passo, nós temos que aquecer a região Então se você quer treinar Lembre-se, aquecimento faz parte do treino E ele tem a importância e a sua relevância Aqueça bastante Preocupe em as articulações estão bem lubrificadas Bem aquecidas, pra que você não se lesione Então vamos começar aqui a trabalhar Aparentemente nós vamos fazer um exercício biarticular Que não trabalha isoladamente o glúteo Lembrando-se que o glúteo é um extensor de quadril Então no leg press a gente trabalha com duas articulações O joelho e o quadril E a gente vai tentar focar nos extensores de quadril no leg press Vamos lá Nós vamos colocar a base bem aberta, mais alta Pra que a gente possa direcionar mais o quadril e menos o joelho Trabalhando menos o quadrispes e focando mais o glúteo Então o joelho bem pra fora O pé é um pouquinho rodado Não adianta estar o pé rodado e o joelho pra dentro Tem que estar pra fora E nós vamos trabalhar Desceu Lá embaixo O máximo que você puder Ótimo Estabilizou aqui Peito pra cima Junta esse cabra e peito pra cima Agora conecta o glúteo Joelho pra fora E aí? Desceu Na hora de subir você vai empurrar com o calcanhar Você pode até tirar o apoio da parte anterior da sua perna Legal Não precisa descolar totalmente Mas o apoio tem que estar no tornozelo Ótimo Mas ao mesmo tempo que você empurra o tornozelo O seu joelho tem que estar pra fora Vamos descer Mas sem perder a conexão do glúteo O movimento tem que ser controlado Tanto na descida quanto na subida Pra que você mantenha o glúteo acionado Conectado E mantenha o tempo sob tensão Ótimo Agora é o seguinte Nós estamos na oitava repetição Falta só mais 42 Vamos lá Um Caralho Dois Tá com pouco peso E não quer dizer pouco peso Facilidade Tranquilidade com forma Então nós estamos aquecendo o aquecimento Então nós estamos aquecendo o aquecimento É isso aí Ótimo Eu quero que você mantenha os parâmetros Os parâmetros são mais importantes Joelho pra fora E tornozelo Conectado Da plataforma Ótimo Não Vamos lá Volta só mais 20 10 Bora um pouco mais rápido Ótimo Ótimo Vamos lá Um pouco mais rápido Isso Vai ficando difícil Você vai acelerando Não acelerando Tão drasticamente Vai no ritmo Isso Começou a parar o movimento E você põe um pouquinho mais de potência no exercício Tá fácil? Faça lento Tá difícil? Acelere Vamos lá Continue Mais 10 10 Bora 9 Não para lá em cima 8 7 6 Onde está o aquecimento? Jesus amado Imagina que eu estiver treinando Ótimo Embaixo Esquenta Vou ficar embora Eu quero ir embora Vamos perguntar uma coisa antes Claro Quantas repetições Não Quantas séries você acha legal para aquecer? Bom O aquecimento Ele é importante Quantas repetições? É uma pergunta bem relevante Na verdade Não tem séries Ideais Existe o seguinte Uma sensação do músculo Real Então se você sentiu que a região está bem aquecida Ótimo Foram aquelas séries Que proporcionaram esse ambiente Para que você possa dar o treino adequado Aqueceu Sentiu a musculatura Né? Já com mais Se você sentiu a temperatura do seu corpo subindo Uma sensação de calor Um pump no local Ali já é um sinal Que a sua musculatura está preparada para o treino Para ser escalpelada e treinada Então não há O número de séries ideal Faça até aquecer Vamos lá Prepara São 30 repetições agora Nós estamos na segunda série Vai Um Desceu Dois Desceu Três Acabamos Acabando 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 Vamos mais perto Um Dois Quatro Três 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 para desce Dois Dois Boa E aí Foi bom para você? Não vou te responder Bom Nós estamos na segunda série Partiu para a terceira Coloquei um pouco mais de carga Nós vamos fazer 20 repetições Posso ficar chato? É Ai Estou arrependida Deixa eu te falar outra coisa Braço E por que que toda mulher fica reclamando durante o treino, hein? Se elas querem muito glúteo E por que que reclamam tanto? Você reclamava a mulher, entendeu? É isso Mas eu já entendi Já tem vários artigos mostrando Quando a gente reclama A gente grita E a gente esperneia A gente tolera mais a dor E são estratégias que as meninas São PHDs E já estão acostumadas a fazer Está dando tudo Vamos lá Vamos lá Prepara Vai 20 repetições Não esquecer Calcanhar E joelho para fora Vai 1 Desceu 2 Descer mais 3 Sem perder a conexão do glúteo 4 Desceu 5 5 Acabou? Não A última Agora é a última série 10 repetições Agora é o estímulo intencional Agora é a do peso Aqueceu E agora a gente começa A trabalhar com carga Você sentiu mais a parte distal do glúteo Ou mais a parte proximal? Ficar doce Não, o glúteo vai estar de qualquer jeito Mas é o local que tem que ficar doce Mas vai trabalhar mais distal Mais próximo do sujeito Ah não, você vai daqui ó Isso Porque esse exercício Ele trabalha mais a parte distal do glúteo E a gente tem que trabalhar o glúteo como um todo Então nós fizemos um exercício que foca A parte inferior do glúteo E agora nós vamos trabalhar a porção lateral Que é o glúteo médio E depois nós vamos dar aquela lapidada na porção superior Fazendo com que o glúteo receba o máximo estímulo E consiga gerar aquela forma que você gostaria Que fica tão harmônica para esse grupamento Então vamos lá, a última Dez repetições Um, dois A última Agora acelera, vem Velocidade Velocidade, velocidade Dá tudo, dá tudo Esquece a matemática agora Vai, um Bora Dois Vai, curtinho Vai Três Quatro Subir Bom Carol Carol, agora você pode descrever Como está a realidade do seu glúteo Mostrando para as meninas O que esse exercício faz por ele Espera aí Espera aí Na abdução As pessoas fazem esse exercício Atrás da nuca Você vai tentar projetar o seu cotovelo contra o solo Fazendo uma pequena flexão Fazendo uma pequena flexão do lado que está encostado no solo Então, essa mão aqui Você vai colocar sobre a crista ilica Que é esse urso do quadril E empurrá-la para baixo E ao mesmo tempo Você empurra para baixo E o seu tronco inclina para lá Gerando uma estabilidade do tronco Gerando uma fixação da região lombar Aonde o quadril vai ser a articulação em movimento E o glúteo médio, o ator principal Vamos lá, vem comigo Então, ótimo Estabilizou Fixou Observe que tem menos mobilidade da região lombar Mais mobilidade do quadril E vamos comigo A técnica é o seguinte Nós vamos fazer um exercício de varredura O que significa varredura? Nós vamos trabalhar ângulos na articulação do quadril Para que possa gerar o maior estímulo em várias angulações Gerando acionamento de fibras do glúteo médio diferente As fibras mais anteriores e mais posteriores Então, o primeiro passo Nós vamos trabalhar com a perna paralela ao tronco Depois, o fadigor Nós vamos trazer para 45 graus E aonde estava o foco dela Direcionou um pouquinho mais posterior E finalizar Por último Onde o quadril dela está em 90 graus Aonde o vetor força Direcionou para as fibras ainda mais posteriores Do glúteo médio E ainda vai acionar um pouquinho Do glúteo máximo As fibras mais horizontalizadas Então, vamos lá Que esse exercício Tem a sua particularidade A sua eficiência E não é fácil Já está doendo, Cassio Vamos lá, preparar Precisa fazer o máximo Eu vou tirar uma carga Você vai alterar a angulação Para 45 graus Eu vou tirar a carga Vai passar para 90 E sempre repetições máximas Faça seu máximo Que o resultado vem Ou Mantenha o calcanhar para cima Para gerar uma rotação interna do quadril E o glúteo médio É um rotador interno Se você joga o seu pé para cima Rodando externamente o quadril Você vai ter um acionamento Do Tessoa da faça lata Que não é o músculo no script Então, mantém A dose flexão E o calcanhar para cima Lá em cima Um Segura descendo Dois Três Lá em cima Isso Está começando a fadigar Começando a lentificar Nós vamos dar angulação Mais uma Ótimo Estabiliza Vou tirar a carga Nós vamos trazer 45 graus E vem Olha Vamos lá comigo Caraca Vai Um Dois Três É só dois quilinhos Quatro Cinco Seis Ótimo Fadigou Falhou Agora nós vamos trazer aonde? Noventa graus Vai Vai Um Sem peso Dois Sem peso Quatro Cinco Vem em cima Seis Está começando o que? É tremer Mostrando que está chegando próximo do limite Segura agora Agora a panela vai esquentar E agora a gente vê quem é pipoca ou é piruá Quem tem resultado Tem que treinar duro Tem que ser duro para sustentar A hora que a panela esquenta Você é pipoca ou piruá? Meu Deus Se a minha bunda não ficar grande Hoje eu vou ficar nunca mais na minha vida Pelo amor de Deus Por que que a mulher sempre chora, né gente? Vixe Não consigo nem ser da posição Um Dois Alcalcanhar e adosso flexão Três Quatro Cinco Lembre-se O movimento O controle do gesto do motor A qualidade de contração É mais eficiente De ressocar peso E colocar excesso Aí Excelente Achou o movimento Achou o controle O glúteo está gritando A hipertrofia está vindo E os elogios virão Então vem comigo Vai dar tudo certo Aí Nós vamos tirar Vai ficar mais fácil Vai Bora Já está mais fraco Um Dois Três Consente Quatro E cinco Eu não estou ajudando Eu estou só guiando Tem um pouco de fraqueza Ótimo Na verdade Esse lado a gente já fez O câmera que não filmou Você já fez eu fazer antes Esqueceu? Vai Um Dois Três Quatro Empurra Cinco Boa Seis Boa Força Força Segura agora Deixa cair Ótimo E aí Carol Dá um feedback Para a turma Do que você sentiu Do exercício Do que você Sentiu De desconforto Glúteo Compartilha com a galera Sabe qual é o mais difícil Arrumar o pé Para que o calcanhar Fique para fora Abundado para cima Porque normalmente A gente já sobe Com o pé assim Com a ponta do pé Assim E é assim Você sente mais o glúteo Esse buraco Que a gente tem aqui Que a mulherada vai treinar Vai me entender É onde Exatamente onde pega É bem aqui Fica muito mais Pedado quando você Vira o pé Nossa Então todo mundo Vai para o lado Confortável E nem quer dizer O lado confortável É o resultado Que você gostaria Então todo desconforto Gera maiores estímulos Eficientes E consequentemente Faz você alcançar As suas metas Seus objetivos E o resultado Que você gostaria Então a Carol Aqui está dando um detalhe Uma importância Deu um A Carol aqui Está mostrando aqui Algo precioso Para vocês Que não pode Deixar passar Desapercebido Gente Eu treino há nove anos Eu nunca senti dor Aqui a primeira vez Claro Treinos diferentes Resultados diferentes Sensacional Sim Força 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 E volta Mais uma Beleza É melhor Elas odiarem No treino E ficarem apaixonadas No resultado Do que Me amarem No treino E me odiarem A hora que receber O resultado E as mudanças Então Que elas me odeiem Lembrando-se que Amor e ódio São os mesmos sentimentos Positivo e negativo Mas que Isso tem que estar Existente Entre a relação Treinador E aluno Vamos lá Vai Vamos Mostrando Que a gente foi Próximo O máximo Próximo Não Próximo É isso aí Talvez ela Aportaria o treino Bem antes Do que Nesse nível De estilo Mas o treinador É aquele Que ela conduz A ela Ao máximo Não dando 100% Mas focando Em dar 110% Em cada exercício Em cada série Em cada tempo Então Finalizado O treino Nós demos um estimo Na porção inferior Na porção lateral E agora Nós vamos trabalhar Na porção Proximal Do glúteo Onde poucas meninas Conseguem dar Este estimo E dar A forma Daquela voltinha Do bumbum Empinado Onde você pode Colocar Uma chequeira Um copo E E Sair Para o agrado Tamo junto Aí sim Fala galera Estamos aqui No terceiro exercício Da Carol E agora Nós vamos dar O estimo Na porção Mais proximal Do glúteo E essa região A gente consegue Trabalhar Nos finais Da extensão Do quadril É isso aí Naquele exercício Muito comum Na sala de musculação Que alguns meninos Gostam E outras Detestam Que é o glúteo Quatro apoios Então nós vamos fazer O glúteo Quatro apoios Na barra guiada Que é um exercício Que a gente consegue Colocar peso E vai dar Uma estabilidade Para a Carol Vamos lá Carol Então o primeiro passo Ótimo Peito para cima Pino quadril Murcha a barriga E vem Um Nós vamos trabalhar O pico de contração Lá em cima Um Dois Três E volta Vamos lá Lá em cima Um Dois Três E desce Eu quero que você aperte Você esmague Um Dois Três E volta Espera Eu não me encontrei Nessa parte Vamos lá Carol Aperta Um Dois Três Pum Um Dois Três Dois Um Dois Três Três E observe Quando ela faz A extensão Do quadril Ela trabalha Essa região Fazendo um contorno Aqui Diferente Lapidando o glúteo Dela Do jeito que ela gostaria O outro lado Vamos lá Bora Trabalha o pico de contração Para você não Ficar focando na carga Você compensa a atitude E dificulte o exercício Lá em cima Up E volta Excelente Vem Força Up E volta Excelente Vem 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 Volta Muito bom Vem 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 Mais alto Mais alto Mais alto Força Força, volta, vem em cima. É, Carol, o negócio está difícil para você. O seu lado esquerdo está muito fraco em relação ao direito. Nos dois ali também. Então você vê que compensações estão passando desapercebidas no seu treino. Porque a gente tem que colocar essa equalização da força mais... Vamos lá, pode ir. Então tem compensações no seu físico que a gente tem que levar em conta. Senão você vai ter um glúteo maior do que o outro. Isso não pode ser deixado. Vamos lá comigo agora. É normal. Faz o movimento. Dá elevação, né? Eu vou entrar com ele. Eu vou entrar com o Maradona. Eu descobri duas coisas. A primeira é que eu não sei treinar glúteo. A segunda é que eu sou toda torta. Oi? Faz o movimento que você está habituado a fazer. O que ela pode estar fazendo que está sabotando o resultado dela? O primeiro passo. O glúteo. E a articulação do quadril, ele consegue trabalhar em extensões, às vezes, além do ponto zero dessa articulação. Mais extensão, de 10 a 20 graus. Então ela está subindo menos, trabalhando menos o ponto de contração. E quando ela desce, ela vai além da capacidade de flexibilidade do glúteo. E isso faz com que você perca a conexão. Ela perca a qualidade de contração do glúteo. E o tempo sob tensão fique menor. Assim, menos resultado. Então nós vamos fazer a incursão do movimento. Aonde ela tem a competência de manter o glúteo contraído. Sobe. Agora vai descer devagarzinho. Mantendo a contração do glúteo. A hora que você perdeu a contração, você me fala. Então é aqui a amplitude dela. Então é daqui para cima. Então ponta de pé para cima. Empurra o calcanhar contra o solo. Murcha a barriga e desce. Estabiliza. Agora vem subindo. Mais alto, mais alto, mais alto. Aí que vai descer devagar. Mantendo a força contra o calcanhar. Desce, subiu. Isso. Murcha a barriga. Murcha a barriga. Aperta. Mais alto, mais alto. Mais, mais, mais. Isso e volta. De novo. Lá em cima. A partir do momento que você conseguir controlar esse movimento. Melhorar a qualidade de contração. A gente vai colocar carga e mais peso nesse exercício. Mas antes disso, controle o movimento. Controle os parâmetros. Para que você não fique refém de colocar mais carga. Para ter mais resultado. E nem assim a gente consegue ter o que a gente gostaria de conquistar. Isso. Mais alto, mais alto. Dá um pique de contração. Mais, 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 mais e volta. Isso. A hora de chegar, quase perdendo a pataça. Estabiliza. E vem subindo. Evite de fazer esse movimento com potencial elástico. Essa é a impulsão. Usa o músculo para frear e subir. Mais alto, mais alto. Está começando a ficar bom. Eu quero mais três. E volta. Não quer dizer que sem peso é fácil. E estímulos débitos. Não. Às vezes a gente consegue com o próprio peso. Gerar um estímulo. Uma sensação de esgotamento nessa região. Tão impressionante que você pode socar peso. Mas sem controlar o movimento. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. É mais alto. E desce. Ótimo. Força. Calcanhar. Toda a sua força. Toda a sua força. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Tá o pico. Mais alto. Mais alto. Um pouquinho mais. Mais. Ótimo. Excelente. Então. Esse aí foi mais um treino para vocês. Da Carol. Glúteo. Fazendo com que a gente conseguisse. Gerar o maior estímulo. Proporcional. Harmônico. Trabalhando a parte proximal. Lateral. E distal. Para que o glúteo dela fique redondinho. Da forma que deveria ser. Carol. E aí? Eu não sei. Façam. Vocês vão saber, mulherada. Eu nunca treinei assim em nove anos de treino. É isso aí. Cada exercício vocês conseguem. Cada exercício vocês conseguem se sentir exatamente onde é para sentir. Entendeu? É. A primeira parte desse buraco que eu falo que a mulherada tem. A outra parte mais de baixo. Esse dá para sentir tudo, na verdade, né? É. A elevação. Nós temos uma lapidada em todas as porções do glúteo. Mas a sensação é que o pump é completo. E sempre trabalhe aonde você é fraco. E vai direcionando para onde você é forte. Leve em consideração o princípio da prioridade. Pelo que você precisa. E deixe os pontos mais fortes para depois. Então, é isso aí. Carol. Mará. A BTV. Fazendo o bambu gemer. O chicote descer. E você crescer. Tamo junto. Tentacional. Mará. Uma pegada. Tamo de volta. Obrigado, hein? Aí sim. Gostou? Sempre preocupe em treinar o seu lado mais fraco primeiro, para depois o lado mais forte. Rola fazer uma série a mais ou não existe isso? Se você treinar na mesma intensidade o ponto mais fraco, no lado mais forte, fazer com a mesma carga e as mesmas repetições, claro que o lado mais forte vai ficar fácil. Naturalmente você vai... Porque você viu que eu não consegui acompanhar. Então esse aqui ali a gente fez, sei lá, um seis e esse aqui foi quatro. É. Só que aí nós vamos inverter. Nós vamos começar com o lado mais fraco. Você fez quatro, para o outro lado você vai fazer quatro. Mesmo que você consiga fazer seis. Entendi. Então o lado mais fraco, você vai treinar máximo, estímulos mais intensos. O lado fraco, o lado forte acompanha o lado fraco, não o contrário. Eu tentei fazer o contrário, é por isso que não deu certo. Eu fiz o forte primeiro. Perfeito, porque eu ainda não estou te conhecendo. Mas é o seguinte. A Carol é uma Ferrari andando 20 quilômetros por hora. A partir do momento que ela acelerar a máquina, ninguém segura. Mas ela tem ainda muita coisa para desenvolver e muita coisa para aflorar. Então, deixa aí. Aí Albert, vamos trazer o Maradona para São Paulo, que eu treino com ele todo dia. E ó, sucesso. É isso aí. Então, e aí, cadê o vilão? Cadê? O vilão fugiu, o vilão não aguenta com a Carol. O vilão? Esse negócio de vilão não para, é tudo balela. Vilão, vem fazer aqui, que o seu filme aqui está meio queimado, velho. Então, nada, está nada, gente. Vem com força, o próximo vídeo é com você, monstro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.